Você já enfrentou tempestades em sua vida? Claro que sim, todos nós enfrentamos. Na verdade, na nossa vida não é uma questão de quando as tempestades vão acontecer. Elas sempre virão. Às vezes é uma ida ao médico, um exame de rotina e a sua vida vira de cabeça para baixo. Às vezes é seu casamento que você imaginava que estava tudo bem e aí o seu esposo ou a sua esposa chega e diz que quer o divórcio. Ou você com tanta conta para pagar, o patrão vai lhe dizer que você está de aviso prévio. Alguém muito querido na sua família parte, morre. São tempestades, momentos difíceis. Quando eles acontecem, o que você faz? Eu queria compartilhar com você uma verdade da palavra de Deus para lhe ajudar nesses momentos. É o texto de Mateus 14, de 22 a 33, quando Jesus lida com a tempestade que os discípulos enfrentam no barco, no mar da Galileia. Esse texto narra o acontecimento logo depois da multiplicação dos pães. Na verdade, Jesus havia multiplicado os pães e a multidão queria aclamá-lo rei. O texto bíblico vai dizer então que Jesus ordena que os discípulos entrem no barco e saiam para o mar. Jesus lida com a multidão e ele mesmo sobe no monte para orar. Enquanto ele está em oração, falando com o Pai, os discípulos em alto mar lidam com a tempestade. A tempestade bate no barco e parece que vai afundá-lo. Três horas da manhã, Jesus então, vendo a situação que eles passavam, se aproxima andando sobre as águas. Os discípulos então, quando percebem Jesus andando sobre as águas, eles ficam temendo de medo. Para alguns era um fantasma. Até que Jesus manda que eles se acalmem. E Pedro então pede, Senhor, deixa que eu ande sobre as águas também, ao teu encontro. E Jesus pede que ele venha e ele sai do barco e começa a andar. Mas antes de chegar a Jesus, Pedro vê as ondas, o vento e então ele começa a afundar. E sente que vai se afogar e ele clama por Jesus. Jesus salva-me. Então o Senhor pega pela mão, põe dentro do barco e a tempestade cessa. Que lições eu posso tirar daqui para você que lida agora com a tempestade. Você que lida agora com essas dificuldades que bateram a sua porta e a sua casa e a sua vida. Primeira coisa, é preciso que você entenda que as tempestades vão nos alcançar, independentemente se a gente esteja ou não fazendo a vontade de Deus. A tempestade alcançou os discípulos quando eles estavam no barco, em alto mar, e foi Jesus que ordenou que eles fossem ali. Eles estavam obedecendo a Jesus, estavam dentro da vontade do Senhor, eles estavam fazendo o que o Senhor queria, mas a tempestade os alcançou. Muitas vezes quando a tempestade bate na nossa vida, a primeira ideia nossa é que estamos em pecado, estamos fora da vontade de Deus, estamos no caminho errado. Engano seu. A tempestade vai alcançar a sua vida, você estando ou não obedecendo a Deus. A questão é como você lida com ela, não é como ela aparece a você, porque você vai enfrentá-la, qualquer que seja a situação. Mesmo fazendo a vontade de Deus, a tempestade vai bater na sua porta. Claro que quando você está fora da vontade de Deus, a tempestade se torna muito mais grave, muito mais poderosa na sua vida. A segunda lição que eu posso encontrar nesse texto bíblico, é que o Senhor Jesus está muito mais preocupado em acalmar a tempestade que está no meu coração, no seu coração, do que aquela que externamente nos atinge. A primeira palavra de Jesus aos discípulos não foi mandar que o mar se acalmasse, a primeira palavra de Jesus foi dizer aos discípulos que eles tivessem bom ânimo, que ficassem calmos. A tempestade no coração deles era muito maior do que a tempestade exterior. E quando o coração deles fosse alcançado pela paz do Senhor, o que era tempestade externa teria um novo significado, eles saberiam lidar com isso. Jesus está mais interessado no seu interior, no seu coração, do que em tudo que está em sua volta. A terceira lição que eu posso lhe dar aqui é que no meio da tempestade vai valer mais a obediência ao Senhor, vai valer mais o pedido de socorro ao Senhor do que toda a sua habilidade, tudo o que você souber da vida. Lembra que Pedro era pescador, era homem que era acostumado ao mar, era homem que sabia nadar, era homem que lidava com tempestades no mar a sua vida inteira. Mas naquele momento, toda a habilidade de pescador, toda a habilidade de mergulhador, não poderiam salvá-lo. Pedro afunda, vê que vai morrer e clama pelo Senhor. Deixa eu dizer para você, no meio da tempestade, dos problemas que você enfrenta, sua habilidade, sua capacidade humana, tudo que você pensa que sabe, não vai adiantar nada. O socorro vem do Senhor, então clame a Jesus como Pedro fez, Senhor salva-me. Quando você clamar a Jesus, ele estará pronto a ouvi-lo e a salvá-lo. Então se você quer fazer isso agora, se você quer clamar ao Senhor agora, se você quer pedir socorro ao Senhor agora, faça onde você estiver. Simplesmente curva a sua cabeça, feche os seus olhos e diga, Senhor salva-me dessa situação. Se você deseja entregar a vida a Jesus e segui-lo como discípulo dele, entre em contato conosco. Aí na sua tela tem o nosso endereço. Mande uma mensagem para nós dizendo, olha eu tomei a decisão de seguir a Jesus e nós queremos ajudá-lo a crescer na fé, a crescer como discípulo de Cristo Jesus. Deus abençoe você. Ele vem para te salvar.